Achou que tinha acabado a temporada de unboxing de Wilds of Eldraine, também conhecida aqui nas terras brasileiras como Terras Selvagens de Eldraine. Não, achou errado, achou muito errado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui de unboxing do Diário Planina Alta. Unboxing esse, um oferecimento dos nossos parceiros maravilhosos aí, Epic Game e Epic Game Santos. Lembrando que vocês têm o cupom Planina Alta nas compras de cartas de Magic avulsas no site da Epic Game e Epic Game Santos. Vocês ganham 5% de desconto. Então é isso. Se vocês virem alguma dessas cartinhas aqui, que eu sei que a gente vai abrir um bundle incrível, porque eu sempre abro cartas incríveis pra Epic. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nos outros unboxings aí, porque tem uns unboxings absurdos nesse canal aí de Collector Booster, Kit de pré-release. E ainda tem mais por vir. Eu tô pensando umas brincadeiras aí pra fazer um unboxing da 7 Booster Box e da Collector Booster Box, que ainda estão aqui em casa lacrados. E eu vou trazer aqui no canal. Eu tô pensando uma brincadeira legal pra trazer. Mas, como sempre, vindo aqui com o bundle, o bundle é um produto bem legal, né? Voltado tanto pra quem tá começando no Magic agora, quanto pra quem já é mais experiente. Já tem alguns anos ou muitos anos de jogo. Por quê? Porque ele é basicamente um pacote recheado de coisas bacanas, né? Ele vai vir com 8, 7 Boosters, ou seja, Boosters de coleção. Vai vir com 40 terrenos, a metade deles foil. Então, se você é uma pessoa que tá começando agora e não tem terrenos, pô, já queria montar Commander, queria montar isso, aquilo. Não tenho nem terreno. Aqui você vai ter os terrenos, né, foil. Vem um dado grande, bonito, né? Uma carta promo, normalmente... Essa carta aqui, nem lembro qual é. Quando eu abrir aqui, a gente vai ver qual é. Leech King Conquest. Eu acho que eu sei qual é. Essa carta é boa. Essa carta é boa pra Commander. E vem uma caixinha muito legal. Bom pra colecionar. Bom pra guardar suas cartas, né? Então, eu sempre, é, aí, indico, né? Sugiro. Se você é fã de Magic, quer aumentar a sua coleção. Se você gosta de abrir Booster e não quer pagar tão caro quanto uma Draft Booster Box, ou uma Set Booster Box, ou até mesmo uma Collector, que é o produto mais caro de Magic hoje em dia. O bundle é sempre bem-vindo. A gente vai abrir esse bundle aqui. Espero abrir coisas boas. Mas, antes de eu começar, eu vou fazer junto com vocês, ó. Se liga. Eu vou fazer a abertura desse bundle aqui, enquanto vocês sentam o dedo no like nesse vídeo. Sim, porque vocês esquecem. Ah, Thiago, pra que serve esse like? Eu gostei do vídeo, achei legal e tal, mas não quero clicar nesse botão, nesse joinha aí. Gente, quando vocês clicam nesse botão, vocês dizem pro YouTube que vocês gostaram do vídeo. E aí, ele vai te recomendar outros vídeos do canal, parecido com esses. E também vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Olha que engraçado, hein? Ó o bundle, ó. Aqui tá, né? A maravilhosa eriette. Eu sei que ela é uma bruxa. Eu sei que ela já tá passada. Mas, olha, meus amigos, que ilustração maravilhosa. Só que aqui ele vê o contrário, né? Vem de cabeça pra baixo aqui dentro. Esquisito. Esquisito, né, rapaziada? Aqui, aqui. Coisas da Wizards, né? Coisas da Wizards. Aqui nesse canal, eu gosto muito de mostrar a verdade. Aqui tem verdade, família. Aqui tem verdade. Aqui eu mostro a realidade nua e crua dos produtos da Wizards, dos problemas e das coisas legais. Temos aqui um folhetim, né? Com o nosso querido biscoitinho correndo de um lobo, sei lá. Tipo, eu não gostei muito dessa ilustração, não. Pra ser muito honesto com vocês. Vocês discordam de mim? Acharam legal? Concordam? Diga aí nos comentários. Eu não gostei muito. Não, achei essa ilustração meio boba. E aí nós temos aqui falando sobre as Rolls, os papéis, né? Essa coleção que introduziu as fichas de papel. Então, cada ficha trazendo aí uma aura encantamento. Não, encantamento aura, na verdade. Que transforma aí sua criatura em alguma coisa. Pode ser um Young Hero, um Sorcerer, um Royal, Cursed, Monster ou Wicked. Beleza, meti os inglês aqui e é isso. É, pô, legal. Eu particularmente gostei muito dessa mecânica. Principalmente, pô, ilimitado. No ilimitado, essa mecânica tá muito legal. Beleza? É isso. E olha, Wilds of Odrein. Bonita essa caixa. Tem uma coloração, né? Mais fria, com tons azuis, verdes, roxos. E nessa pegada, eu amei essa ilustração. Tô apaixonado de verdade por essa ilustração. Temos aqui, né? Wilds of Odrein. Aí aqui a gente vai ter um papelãozinho com essa arte maravilhosa da Magali Villeneuve, né? Inclusive, já peguei a carta da Ereti pra minha coleção. E vários tokens, várias coisas pra marcar. Normalmente, gente, eu não utilizo isso aqui, tá? Isso aqui pra mim é algo... Pra mim, que é algo meio irrelevante. Eu gosto de utilizar dados pra marcar as coisas no Magic, ó. Até mesmo dados como esse próprio que vem no bando. Olha que dado lindo, cara. Nossa, que coisa maravilha. Translúcido. E aí dentro dele, né? Pô, purpurinado. É brilhoso. É um preto com roxo. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é coisa linda. Linda, maravilhosa. Eu coleciono isso aqui. E, velho, eu acho isso muito, muito legal. Então, eu uso muito esses dados pra marcar. Por isso, eu não uso aquelas... Eu não uso papelão, né? Aqui, vem a caixinha que eu falo pra vocês. Cara, sempre guardo. Sempre guardo essa caixa. Isso aqui é bom pra... Pô, muito bom pra guardar cartas aqui. Então, sempre guardo essa caixinha também. Aí, nós temos aqui, né? Nós temos aqui, né? Oito set boosters, né? Em inglês. Ah, esse produto, infelizmente, não tá vindo mais em português. Antes que me perguntem. Sei que a galera pergunta, né? Temos aqui 20 terrenos comuns. Nesse papelzinho aqui, né? 20 terrenos básicos. 5 de cada. Não, 4 de cada. Fiz as contas. Legal, né? 4 de cada. Eu sempre digo, né? É um... Assim, pô, não custava nada eles botarem terrenos full art. Aqueles com art completa, né? Não custava absolutamente nada. Mas, a Wizards, né? Quer sempre ganhar mais. Gastando menos. E aqui, nessa segunda... Nossa, velho. Essa carta tá linda demais. Olha. Leech Knight's Conquest. Custo 5. Feitiço. Você pode sacrificar qualquer número de artefatos, encantamentos e ou tokens. E aí, devolve aquela coisa de criatura e cemitério pro campo de batalha. Eu abri uma carta dessa na minha premiação do pré-release. Se você não viu meus vídeos de pré-release, temos aí no canal já o nosso vlog do pré-release, como foi lá na Epic. Meu vídeo de premiação, mostrando o meu deck que eu montei. E os 20 boosters que eu ganhei de premiação, o unboxing. Tá tudo aí no canal. Você tá perdendo aí por quê? Porque não tá inscrito ou inscrita aí ainda. Se você não é inscrito no canal, o YouTube te manda recomendação de vídeo quando ele quer. Agora, se você comenta, deixa like e se inscreve no canal, você não perde nenhum conteúdo desse canal aqui. Nenhum, hein? É isso. Nossa, esse aqui tá lindo demais, hein? Nossa. O que vocês acharam disso aqui? Eu achei, cara, eu achei lindo, lindo, lindo essa carta. Lindo esse foio. Acho que esse aqui tá bem na frente, hein? Acho que eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Saiu a, saiu a, saiu a, saiu essa sombrinha. Pô, esse aqui é muito lindo. É uma das melhores promos aí que vieram, na minha opinião, nos últimos bundles. E aqui, de resto, a mesma coisa, ó. Também quatro de cada, só que a diferença é que eles são foio. Esse daqui é lindo. Jonas DeRoe, o artista, né? Esse aqui é Liana Croson. Tá muito lindo esses terrenos, tá? Muito lindos. Tá de bobeira vocês, cara. É isso. Deixa eu ver aqui, beleza. Conferindo aqui o tempo da gravação pra ver se tava gravando certo também. É uma questão, né? Gravar unboxing não tem como voltar, né? Depois que abriu, meus amigos aí. Cara, lindo esse pântano. Os dois. As duas artes de pântano estão lindas. Deixa aí nos comentários quais artes, quais terrenos vocês gostaram mais. Eu acho que a minha favorita são as duas do de pântano, cara. Ó, montanha, ok. Não tá brilhando muito. Nossa, essa é muito sem graça, assim. Pô, na moral, com todo respeito ao Julian Cot Don Nguyen. Desculpa pronunciei seu nome todo errado, provavelmente. Mas essa montanha tá muito feia. Com todo respeito. Vem uma florasta ok. Nada demais. Essa tá linda. Pô, é, olha. Pô, eu gosto assim, mano. Quando, né? Quando brilha com gosto. Olha aqui embaixo. Olha esse brócolis brilhoso. Ó, ó, ó. Pô, é isso. Eu gosto disso. Foio pra mim é isso aqui, cara. É isso. Gostei muito. Mas pântano pra mim, os pântanos foram meus favoritos. Agora vamos ver. Vamos abrir pra ver se esse bundle se paga, né? Lembrando que esse bundle, esse material é um material cedido pela Epic. A Epic sempre me manda todos os materiais das coleções novas pra gente poder fazer unboxing, tá? Depois todas as cartas vão direto pro site deles. Lembrando que se vocês comprarem aí cartas avulsas no site da Epic, vocês usam o cupom PLANINALTA e vocês têm 5% de desconto na compra de vocês, tá? Então, a gente vai abrir aqui, ver se ele se pagaria, né? Se eu tivesse comprado, ver se ele se pagaria. É, eu já abri bastante coisa legal na coleção, então eu honestamente não tô muito assim. Eu não abri ainda Bitter Blossom. Se eu abrir uma Bitter Blossom aqui, eu vou ficar muito feliz, tá? Muito feliz. Vamos lá. Começamos com uma Florestinha Básica, sem ser Foil nem nada. Lembrando que aqui pode vir alguns Full Art, pode vir alguns Foil, né? Red Cap Thief, carta boa no Limitado. Essa aqui também é legal no Limitado. Essa aqui mais ou menos. Essa aqui também mais ou menos. Essa aqui muito boa, né? Eu tô jogando muito Draft de Eldraine no Arena. Não tô me dando muito bem ultimamente não, mas... Ó, começamos aí, ó, rara. Fairy Slumber Party, custo 6. Devolve todas as criaturas pra mão do seu dono. Pra cada oponente que controlava uma criatura devolvida dessa forma, você cria uma fada, um barra 1, que... Convoar e que só pode bloquear criaturas com voar. Ó, vamos ver agora. Começou bem, já cedo, uma rara, hein? Ó, 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 ó. Hiena, Red Tooth Radiant. Custo 4, 4, 4. Bacaníssima essa carta também. Achei bem legal a mecânica dela. Embora eu tenha pego uma dela em um dos drafts que eu joguei, mas ela acabou não vindo. Então, não experimentei ela rodando mesmo no deck. Vamos pra próxima. Será que mais uma rara, uma mítica? Opa! Já sabia. Eu ia cantar a bola que era Virtude Intangível, né? Felizmente, um conto encantado aí, né? Um dos encantamentos especiais incomuns e que, honestamente, não me enche os olhos. Mas a gente tem agora, ó, ó, Utopia? Utopia Sproul. Ué, normal? Gente, vieram dois Encanting Tales. Beleza. Utopia Sproul, uma carta que... Essa sim eu gosto, né? Venho falando sobre ela. Uma carta que tá bem cara lá pros seus 30 reais e que merece baixar de preço. Agora vem nossa foil, né? Ó, uma carta preta. Preto! Ah, é uma fadinha Barrel Naughty. Barrel Naughty, beleza. Eu gosto de jogar com essa fadinha no... Ai, ficou esquisito, né? Gosto de jogar com essa fadinha no Arena, no glorioso draft aí, né? Tenho gostado de jogar bastante. É, é, acontece. Cacofonia, meus amigos. Cacofonia enlouquecedora. Olha essa carta aqui bonita. Eu não faço a menor ideia de qual que seja a carta dessa arte, mas é uma carta... É uma arte surreal de linda. Surreal de linda, gente. Nossa, eu sou apaixonado, né? Olha aí, ó. Terreninho Full Art, um pantaninho. Aí a gente vai começar com... Minecraft, Daddy Devil. Verdad Outrider. Esse cara é bom. Gosto ali na aventura dele. Devolve uma carta do cemitério. Obina, boa. Obina, é, bacana. Perdi um jogo no Arena uma vez pra esse bicho aqui, que eu fiquei até triste. Mas... Oh, Fairy Fence, ó. Obina e Fairy Fence no mesmo booster. Remoção boa, boa. Boas cartas. Dream Spoilers. Ok, gosto dela, mas não acho ela tão boa assim. Será que vem um Talion? É um booster que tá vindo bastante de carta azul e preta, né? De fada. Será que vem um Talion? Não, vem uma Agatha. Nada a ver. Pô, aí não, Mariana. Pô, beleza. Não, uma carta mítica. Ótima. Agatha of the Vile Cauldron. Custo 2,1 barra 1. As habilidades ativadas das criaturas que você controla custam X a menos, onde X é o poder da Agatha. Esse efeito não reduz em menos de 1. Beleza. Paga 6. Outras criaturas que você controla ganham mais 1, mais 1. E atropelar e impetua até o final do turno. Interessantíssima, tá? Mas eu preferi o Talion. Pra ser honesto com vocês, eu preferi o Talion. Garak's Uprising. Beleza. Acho que tem mais uma boa carta também. Gosto. O... O... Kyndra de Discovery? Será? Será? Intruder Alarm. Ok. Ok. Não é uma carta que... É uma carta, pô, de Commander, né? Boa pra combos. Toda vez que uma criatura entre o campo e a batalha desvira todas as criaturas. É uma carta ok. E é uma rara, né? Pelo menos. É óbvio que a gente quer abrir um estudo rístico. Já pensou? Se a gente abre um estudo rístico aqui, é o estouro do estouro do balão. Mas o intruder Alarm tá bem ok também. Mentira! Mentira! Mentira, cara! Mentira, 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 cara! Caraca, moleque! Olha isso aqui! Olha o que que eu vou... Ah, cara! Olha isso aqui! Meu Deus! Bitter Blossom! Bitter Blossom! Custo 2. Tribal encantamento fada. No começo do Piquipe, você perde de vida e cria uma fada rogue. Um barra um com voar. Arte de anime. Só faltou... Caraca, já pensou? Se vem foio... Pô, se vem foio, eu tinha estourado a boca do balão, rapaziada. Gente! Eu falei que não tinha aberto a Bitter Blossom. Eu vou lá e abro a versão mais absurdamente linda de todas. Gente, sério. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é... Sai! Cara, eu tô muito feliz, cara. Aqui é o box maravilhoso, cara. Eu tô falando, mano. Eu sou muito bom em abrir carta pros outros. Carta pra Epic, eu sou maravilhoso. Vai lá, site da Epic. Vai tá lá. Essa Bitter Blossom maravilhosa pode ser sua. Com 5% de desconto. É mole ou quer mais? Ainda tem a catafora que deve ser qualquer bosta, né? É. E Modanes Recruiter. Carta boa pro limitado. Mas... Gente. Gente. Pô, cara. É isso. Aí, acabou. Acabou. Daqui pra frente, nada mais importa. Eu já abri o melhor pacote desse bundle. E aí? Aí eu pergunto. E aí? Vale a pena? Se pagou? Olha, se você tem uma sorte dessa, vale muito a pena, né? Caraca. Olha que bonito. Eu adoro carta de arte assinada, gente. Adoro. Essa aqui é a Rowan, né? Podia ser arte da Magali Villeneuve assinada. Eu tenho uma arte da Magali Villeneuve assinada. Adoro. Coleciono muito. Vamos lá. Montanha normal. Nossa, cara. Que hype. Curse of the Red Fox. Esse cara aqui eu gosto muito no limitado. Isso aqui. Ok. Sir Armand. Ainda não joguei com ela no limitado. Esse cara é bom. Bota bastante pressão no começo do jogo. Isso aqui é bom pra quem quer jogar de controle. Esse cara é muito bom também. Ok. Nossa rara é o Restless Vinestalk. Essa carta é muito forte no limitado, né? Paga 5, vira um 5,5. E aí quando ataca, transforma num outro bicho num 3-3, sabe? Poder e resistência base 3-3. Muito forte. Não é... Eu ainda... Cara, eu tô querendo muito abrir a BW, né? A BW é uma que eu gostei bastante. As outras eu não sou muito fã, não. Mas essa aqui é ok. Grasp of Fate. Legal. Grasp of Fate. Será que tem uma rarinha aqui agora? Ou é... 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 Dragon's Mantle. Não gosto. Essa é uma das... Das Encantive Tales que eu menos gosto. E agora... Uh... Uma Foil rara! Foil rara. Nice. Nice booster. Free Blind Mice. Custo 3. Cria um rato, 1 barra 1. Depois uma cópia da Token que eu controlo duas vezes. E por último, os criaturas que eu controlo ganham 1 barra 1 e Vigilância. Olha, não é a melhor carta da coleção, né? Podia ter aberto uma... Uma... Sei lá... Uma do Garruque. A saga do Garruque. Que, inclusive, é ilustrada pela Magali Vreneve. E eu ainda não tenho ela. Ó, temos aqui, ó, essa ilustraçãozinha desse menino que é de... De Commander. Ah, Thiago, e os Commander? Gente, tem... Review de Commander de Eldraine. Unboxing de Commander de Eldraine. Guia de Upgrades do Commander de Eldraine. E os... Os gameplays dos dois Commanders vão sair. Um esse sábado agora e o outro no próximo sábado. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já saiu o gameplay das fadas, tá? É isso. Então não dá mole, não. Se você gosta de Commander aí... Ô, beleza. Florestinha Foil. Johan Stopgag. É a gambiarra de Johan. Sugar Rush. Quick Study. Nada of the Swords Revenge. Parece uma música do My Chemical Romance. Three Bowls of Porridge. Discerning Financier. Edge Wall. E... Oh, meu Deus. Odds. Pets of Honor. Gente, eu nem sabia que assisti essa carta. Custo três, dois, dois. Começo com base-se dois ou mais. Não lente para uma entrada que é o privado sob controle. Coloco marcador mais um, mais um. Gente. Nem sabia que... Eu não vi essa carta ainda em momento nenhum. Nem no draft, nem no pré-release, nem em lugar nenhum. Agora é uma rara, né? Agora, agora... Uma rara preta. The end. This is the end. O fim. Custo quatro. Estatânia. Custa dois a menos se sua vida for cinco ou menos. Exila a criatura ao Planeswalker. E aí procura no cemitério, na mão e no Grimório. Por uma carta com o mesmo nome. E aí exila aquelas cartas. E aí ele compra uma carta para cada carta exilada da mão dele. Bom país lá. Uma xodreds, né? Xodreds. E... Assalto agravado. Bacana. Já tinha aberto isso aqui no meu pré-release, então... Mas é legal. É bom abrir, né? Estou abrindo bem mais encantamentos raros nesse bundle do que na minha premiação de 20 cartas de pré-release. E Solitary Sanctuary. Aí, ó. Solitário. Santuário Solitário aí. Para a galera que joga o... O draft é uma carta interessante. Eu gosto dela. Ó. Temos deliste, hein? Ó. Temos deliste nessa aqui. Olha a nossa mamãe. Mamãe Ganso. Eu estou com... Gente, eu estou com trauma, tá? Eu estou com trauma. É... Eu montei um deck no Arena de draft absurdamente forte com a Mamãe Ganso. Joguei três partidas, o Arena me zicou as três e eu perdi as três. Era um deck insano que eu não consegui jogar. Então, eu estou extremamente... Eu não posso ver essa carta aqui, essa ilustração, que eu fico tiltado, que eu fico trigueirado de horror pelo que o Arena fez comigo. Mas, enfim. Só mais um dia normal na vida do Thiago, né? Todos do Admirar. Charai. Charai. É, Charai. Olha ali. Outro, Solitary Sanctuary. Bitterchill. Remoção boa. Não. Ainda é incomum. Agora sim, hein? Ó, 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 ó. Pô, nice e rara, hein? Mosswood Dead Knight. Dread Knight. Inclusive, uma carta que eu acho que pode ver jogo aí no Construído. No Standard, no Pioneer. Cara, paga dois, compra uma carta e perde o vida. Depois você paga dois, é um 3-2. Que quando morre, você pode castar ele do seu cemitério com uma aventura. Até o fim do seu próximo turno. Então, em tese, você, tipo, consegue comprar duas cartas com ele. Gostei muito desse cara. Achei muito bom. Season of Growth. Uma carta boa também. Mas em comum, né? E, 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 e. Nossa rara. É um Kindled Hero. Heroismo. 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 E, e aí, por último, nossa senhora. Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. Pô, finalmente. Depois de, sei lá, mais de um ano, gente. Muito mais. A última carta que eu abri boa da The List foi no meio da pandemia. Deve ter sido em 2021. 2021, gente, sei lá, mais de um ano, dois anos que eu não abro uma carta da The List boa. Uma carta que presta, pelo menos, sabe? Abrimos um Kenrith. Mítico Boyabox The List. Meu Deus. Olha. Deu até vontade de meter um deck de humanos Five Colors, hein? Será um comandinho humano Five Colors? Pô, moleque. Caraca, boosterzão, hein? Caraca. Pô. Vem aqui. Que bundle. Que bundle absurdo. Absurdo. Vamos lá. Tirar aqui o coisinha. Isso aqui, ó. Mágica dos dorminhocos que não causam dano. Gente, que bundle. Pô, podia ser foil, né? Eu amo ilha foil, cara. Temos aí, ó. Water Winx. Frantic Fire Bolt. Ótima carta. Catapult. Boa. Little Lecter. Não gosto. Feared in Need. Boa. Neve. Eu amo essa carta. Nossa, mano. Olha. Eu, por mim, jogava só de BW no draft do Jail Drain. Só de BW com essa carta em todos os decks, né? Obviamente. Eu adoro ela e aquela... Ó. O combo que eu acho maravilhoso. Ela. Aquela carta de uma... Encantamento de uma mana que entra o oponente e descarta uma carta e perde dois. E aquela alta de custo três, três, dois que devolve uma... O encantamento... Uma permanente pra sua mão. Isso da evidência dois. Nossa. Ai, que combinho lindo. É isso. Ariete Tempting Apple. Será que uma... Agora, hein? Agora, hein? Agora, hein? Stone Splitter Bolt. Beleza. Agora vai. Agora é raro. Agora é raro. Olha essa menina. É muito boa também. Gun Drop Poisoner. Ela custa um pra criar uma Food Token. Paga três. Ela é uma Life Link 3-2. Que quando entra em campo de batalha, até uma criatura alvo recebe menos X, menos X, sendo X o número de vida que você ganhou esse turno. Muito boa. Então ela pode ser... Por exemplo, se ela entra num turno 5, por exemplo, você pode dar menos 3, menos 3. Porque você ganha a vida com a comida, ganha 3. Ela entra, se dá menos 3, menos 3 pra um bicho. Pô. Sensacional. 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 Hatching Plans. Ok. Agora vem a Foil. Que é um Grab Giant. Ok. Ai, ai. Olha. Essa box. Esse bundle. Ele ia ficar sensacional. Se a gente abrisse... Se a gente abrisse um querido estudo rístico, né? É pedir demais abrir uma Bitter Blaston e um estudo rístico num bundle só? Eu acho que é. Provavelmente alguém no mundo aí vai abrir um bundle horrível, né? Mas... Por que não, né? Olha essa ilustração engraçadinha, né? Enfim, é uma masqueta aí legal, mas... Enfim. Ou uma montanha fuarte bonita, né? Abrimos só dois terrenos fuarte. Gosto dessa cartinha também. Bom... Bom... Olha elas aí, ó. Ó. Eu ia falar do BW Encantamentos. Essas duas cartas são muito boas. Essa é que eu falei. Quando entra o oponente descarta uma carta. Aí tem esse carinha que joga também nesse deck, né? Esse aqui é muito bom no GW Auras. Muito bom. Graceful Takedown. Esse cara é bom demais também. Entra e compra uma carta. Storyteller Pixie. Essa é outra carta que eu quase nunca vi. Joga... Hum... Heart Flame Duelist. Eu fiz um deck com essa menina aqui. Ela é muito boa. Muito boa. Custo... Paga três na aventura. Dá três dano a qualquer alvo. Depois as mágicas instantâneas que você controla... Mágicas instantâneas que você controla tem Life Link, mano. Você dá o dano e, tipo, ganha vida, tá ligado? Surreal. Surreal. Inclusive, cara, acho que eu vou... Acho que eu vou pegar umas cartinhas dessa daqui, hein? Não sei não, hein? Tô pensando aqui, hein? Leyline da Santidade. Nice. Ok. Boa. Se ela tiver na sua mão de abertura, você pode começar o jogo com ela no campo de batalha. E você tem Hexproof. Muito boa. É... Spreading Seas. Mais uma carta... Hum... Mais ou menos. E por último aí, um Pets of Honor. Só porque eu falei que eu nunca vi essa carta... Veio uma normal, uma foia. Último boosterzinho. Última chance de abrir. Ô, delícia. Não, já abri o Carrot. Não tem como eu abrir nada melhor do que ele. Talvez tão bom quanto, mas acho muito difícil. Eu fiquei dois anos pra abrir uma carta boa. Olha que coisa linda. Eu fiquei dois anos pra abrir uma carta boa. Eu nem sei que carta é essa, gente. Mas é um Encanting Tales. Arte japonesa, né? Arte de mangá. Eu achei essa arte que linda. Cara, linda. Tem um cavaleiro do zodíaco ali, né? Da natureza, sei lá. Enfim. É... Demorei dois anos aí pra abrir uma Encanting Tales, né? Uma... Meu Deus, já tô completamente desaralhado. É... Pra abrir uma... Deliste boa, né? Já pensou? Abriu duas seguidas, sei lá. Mesma coisa a Bitter Blossom, né? Demorei tanto tempo pra abrir essa Bitter Blossom. Quem sabe aí... Nossa, essa carta é muito boa. Essa carta é ótima, ótima. Soul Guide Lantern. Vamos lá. Ó, essa é muito legal também. Muito legal, né? Devolve a mágica pra mão do zodão. Depois, quando entra, o põe descarta uma carta. Night of the Dolphs. É o Cavaleiro das Pombas. Muito bom o nome dele em português. Oh! Vão comigo! Vem comigo! Caraca! Eu vou ler isso. Pô, cara! Eu queria muito, muito abrir a carta BW, o terreno BW. E aí, eu abro simplesmente o Full Art. Pô, tá... Pô, brincou muito. Brincou muito. Lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É isso. Puts! Nossa, sensacional. Caraca, moleque. Pô, primeiro Full Art, né? Ah, outro, né? Esse aqui é aquela rara, né? O Saga rara. É isso? Ok. É agora, hein? É agora, hein? Azul, 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 azul. Vermelho. Vermelho, o que pode ser? Ah, acho que é a Guerra de Comida. É a Guerra de Comida, né? É a Guerra de Comida. Raid Bombardment. É a Guerra de Comida. Muito bom, né? Pô, beleza. Duas raras. E agora? O que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Uma... Ué? Ah, é a Foil. É uma Verde Foil. É uma Verde Foil. Boa. Ah, ok. Eu gosto. Gosto dessa carta. Ferocious Werewolf. Gosto bastante dessa carta. No limitado, né? Obviamente. E agora, pra fechar, hein? Pra fechar... Um artefato? Um artefato? Um artefato? Clock of Omens? Ó, isso aqui não é ruim não, tá? Isso aqui é peça de combo. Não sei se isso tá caro. Não sei se isso tá caro. Mas isso aqui é peça de combo. Vira dois artefatos desvirados e você desvira o artefato alvo. Rapaz, ótimo. Pô. Pelo amor de... Cara, eu fico dois anos abrindo só porcaria na Deliz. Pra finalmente, em 2023, abrir duas cartas da Deliz boas, né? Pô, finalmente. Ó, esse aqui eu acho que foi o piorzinho, o booster, né? Te abrir uma Floresta Foil. Um Assalto Agravado e um The End. Beleza. Aí, vamos rever esse aqui. Esse aqui é o Free Blind Minds Foil raro. O Restless Versa Talk também. O Rest of Fate eu gosto. Carta bem boa pra Commander. Mas também é isso. Esse aqui não foi muita coisa, não. Esse aqui vem a Heart Flame e a Leiline da Santidade. Bom. Gostei desse booster. Esse aqui também bem bom, né? Apesar de essa rarinha aqui ser meio meme. Essa dos ratos. Pô, eu gostei mais da Deliz do que dela. Mas abriu uma Restless Fortress Full Art. Essa bruxinha aqui eu gosto muito. Porém, o booster não foi muito bom, né? Só tem ela de rara, inclusive. Esse booster aqui foi bem fraco. Apesar de eu gostar muito dessa bruxinha aqui. Esse aqui foi incrível. Acho que foi o segundo melhor booster, talvez, né? Com esses dois caras aqui. Também só vieram eles dois, né? Só vieram eles dois. Mas, pô, de respeito, né? Esse cara eu achei muito bom. E o Ray Canrith também. Achei incrível. E aí a gente vai vir com esse outro booster aqui. Que teve duas raras também. Mas são duas raras ok, né? Nada demais. Fairy, Slumber Party e a Hiena. E aí, por último, cara. O booster, né? O booster. Olha isso, velho. Esse aqui. Pô, esse aqui foi... Pô, isso aqui é pra acabar com a vida de qualquer um, né? Uma carta mítica da coleção. Uma carta rara de Encanting Tales. E uma carta mítica com arte japonesa. Bitter Blossom. Cara, assim, absurdo. Continuo abrindo produtos absurdos. Epic Game. Epic Game. Eu sou o mão de midas aí do Magic pra vocês. Mão de midas. Dá o produto na minha mão. Que eu vou abrir, com certeza, coisas muito valiosas pra vocês. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse unboxing tanto quanto eu. Eu amo unboxing. Um unboxing recheado com coisas maravilhosas assim. Cara, melhor ainda, né? Espero que vocês tenham curtido muito. E lembrando, obviamente. Se curtiram, deixa o likezão. Se tiverem alguma coisa aí, cara. Vamos botar assim. O que vocês mais gostaram nessa box? O que vocês acharam mais absurdo desse bundle? Deixe nos comentários. A interação de vocês é muito importante. E se inscreve aí no canal. A gente tá quase batendo 18.500 inscritos aí. Conto com a força de vocês pra poder se inscrever. Deixar o like. Compartilhar esse vídeo. Pra me ajudar até o final do ano aí. Bater 20 mil inscritos nesse canal. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. E até a próxima. Falou!